LTV aqui, Antônio Webber, presidente da Câmara aí, coronel, tudo bem? Aqui, opa! É, Franzé! Pois é! Fala, senhor! Diga! Franzé o quê? Franzé a gente boa. Pois é, né, Franzé! LTV é pra você, eu quero saber o que tá acontecendo aqui, ó! É, quem é que deu autorização pra vai tomar um choque aí, senhor? O senhor vai cair daí, ó! Olha só, Eric TV tá mostrando aqui pra vocês, aqui, ó! Olha só! Não pode, o senhor vai... O senhor tá em cima da lata de tita, senhor! Não pode, o senhor vai tomar choque aí, senhor! Como é que fica? Pois é, aqui, ó! Olha só o que o canário tá fazendo aqui, ó! Aqui também tem mais, ó! Ô, prefeito, o que o senhor tá fazendo aqui, hein? Deixa eu passar pro lado de cá pra ficar uma luz bacana aqui, ó! Olha só, agora dá! Agora tá bonito aqui, ó! Olha só isso aqui, ó! É, vai chegar o festejo aí, né, né, da Nossa Senhora de Santana ainda, em julho! Quinze dias de festejo, de procissão, de ladainha, de... Vai ter também de... Como é que chama? De... É... Artesanato aqui, feirinha de artesanato! Olha só, tão gastando as lâmpadas, hein! Caramba, olha só! É, a TV vai mostrando aqui pra você! Olha só, aqui, como é que tá ficando isso aqui? É uma piscininha, vou tomar banho aqui quando tiver... Olha só, quando tiver calor, hein! Olha só, isso aqui é a fonte dos desejos, a fonte da felicidade, a fonte da juventude! Olha só como é que tá ficando, hein! É, a TV pra você, hein! Parabéns aí, prefeito Canarinho, ó! Gastando, botando a... Aqui tem mais! Epa, isso aqui não para não, hein! Olha só! É, a TV tá mostrando aqui, hein! A evolução da cidade de Mucambo, ó! Aqui na praça da biblioteca, ó! Não para não, né? Pois é, é investimento, né! Porque aí depois o turista vai vir! Olha a secretária de turismo, como é que faz? Tem o site aí pra eu visitar, saber como é que chega em Mucambo! Aliás, aqui tá... Já tem... Como é que chama? Tem ali a placa da obra, né? Aqui já tá até interditando o que estão fazendo! Parabéns aí, prefeito Canarinho! Um beijo, eu te amo! Parabéns aí, prefeito Canarinho!